Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui finalmente com o A3 Steel Alive. Galera, o game atualizou, tá? Finalmente foi adicionado ao NFT no jogo. Então, todo mundo tentando entrar no novo servidor. De repente, lá possa ser que tenha novos eventos. Mas, galera, eu tô aqui nesse vídeo para mostrar a vocês que não importa o servidor que vocês estiverem jogando. Se você estiver com um personagem bem fraco, um level bem fraco, ou começar, galera, do zero, você também pode conseguir em qualquer servidor. O Inetrium está disponível em praticamente todos os servidores, tá? Apenas algumas coisinhas que a gente precisa fazer. Mas você que tá jogando em outro servidor, o SN1, ou qualquer outro, está disponível, tá? Eu tô aqui com o meu assassino, tá? Vocês viram a mensagem toda que já falando do Inetrium, da masmorra, onde farmar. E aqui em cima, tá vendo aqui, ó, Expresso Disponível, tá? Vou mostrar aqui a vocês logo. Eu tô no servidor SN1, tá? E vou mostrar aqui, ó, o Inetrium já está disponível, tá vendo? Mesmo nesse servidor. Então, ao clicar nesse servidor aqui, ó, nessa opção, já vai aparecer o farm do Inetrium. Mas pra isso, você precisa de 190 de level, tá? Então, o que acontece? O jogo vai estar, inclusive, ajudando as jogadoras que já estão com o level baixo a chegar no level aproximado pra já estar começando a farmar o Inetrium, galera. Isso é muito legal. Então, você clica aqui em cima, tá vendo esse Expresso Disponível? Toque para aumentar poder. Você vai clicar nele, ó, vai aparecer ali, ó, informações da recompensa do Expresso, missão principal, conclua 22 de 45 da luz de Saldor, né? Eu acho que quer dizer aquilo ali, ó. Então, vamos clicar aqui em grátis, que é o mais importante, ó. Nível mínimo garantido. Não é aplicado caso o seu nível atual já for alto. Se você já tiver nível alto, isso não vai funcionar. Então, se você quer começar a jogar agora e o serve, o novo, tá muito lotado, entre nesse serve e façam esse procedimento. Assim que vocês entrarem, vocês já vão pra um level bem alto. Clica aqui, ó. Ó. E vocês vão reparar. Vocês vão perceber. Você já pode comprar o Expresso de Inetrium Premium. Fala todas as informações ali, ó. Missões de guia para novos guardiões. Então, já apareceu a opção pra você comprar o Inetrium Premium e, olha lá, despertar do apóstolo. Preste atenção, ó. Vocês vão confirmar. E olha que maneiro, galera. Olha o seu level. Já foi pra 160. Daí, agora, é só vocês começarem a fazer missões pra chegar no level 190 e poder tá indo farmar, né, o tão esperado Inetrium, galera. Então, se vocês começarem a farmar as missões normais, ó. Eu tô com o Assassino, eu comecei com o level 5, tá? Isso vai funcionar com o level baixo, tá? Pra quem tá com o level alto, não vai funcionar. Então, daí é só você começar com o farm de boa. Começar a farmar bastante pra chegar no level que é necessário pra você começar a farmar o Inetrium. Tá vendo, galera, ó? Já estão liberados todos esses desafios aqui pra você conseguir farmar, pra você conseguir melhorar equipamentos. Não muda nada em relação aos outros aspectos do jogo, espiritualista, até mesmo outros sistemas. Mas sim a parte do Inetrium que tá aqui, ó. Requer um level 190 pra você poder tá entrando pra esse local, pra você tá indo farmar finalmente o Inetrium, galera. Então, agora é só vocês farmarem 20 levelzinhos aqui. Cumprindo as missões, fazendo as quests. Tá subindo mais 20 de level. Não 60, mas 30, né? Mais 30 de level pra você tá conseguindo chegar no level 190. Mas é lógico que tem o poder, né? Então é muito importante que também vocês farmem bastante itens, principalmente os códices de monstros. Cara, foquem em jogar pra que vocês, além de chegar no level, vocês também cheguem com força, né? Porque vocês não sabem o que nós vamos encontrar lá pra esse farm lá. Eu optei por um personagem assassino porque é um personagem que, apesar de ter defesa não tão boa quanto a do Templar e a do Berserker, ele é um personagem ágil, tá? Então, pra farmar, que é o caso do Inetrium, é muito bom. É um farm muito rápido. Então, a gente consegue subir level mais rápido e farmar mais rápido também. E quanto à defesa, a gente tenta compensar com equipamentos que possam tá melhorando nossa defesa, tá, galera? Então, pra você que tinham dúvidas aí sobre os outros servidores, eu acabei de mostrar que é possível jogar em qualquer servidor. Ó, hoje você ganha aquele expresso ali grátis e você consegue já ir pro level 160. E já aparece, inclusive, a opção Premium, tá, do mesmo expresso pra você já comprar itens do Inetrium, galera. Então, eu sabia que a Netmarble não iria acabar fazendo isso porque a gente mesmo te complica, né, galera? Mas, então, tá aí. Vocês podem só mesmo começar a farmar pra subir level, fazer missões, fazer masmorras, fazer o que for. Só chegar no level adequado. Então, agora eu vou jogar, eu vou farmar, eu vou chegar no level. Eu conseguindo chegar no level adequado e indo pra farmar o Inetrium, eu faço mais um vídeo pra vocês. Eu vim fazer esse vídeo rápido pra mostrar a vocês que os outros servidores também estão disponíveis no NFT, galera. Tudo que nós vamos ter no novo, nós vamos ter aqui. Não sei se no 4, nós teremos alguns eventos diferentes, algumas coisas assim, tá, porque eu não consegui entrar, tá, uma fila danada. Mas eu tô no SN1, tá, e por enquanto tá bacana, tem guilda, tem tudo. Normalmente a gente vai chegar até lá novamente, né. Então, a gente precisa ainda ter muitas coisas pra se fazer, mas a gente já 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 vai poder tá farmando o Inetrium. Mesmo sem liberar guilda, sem liberar um monte de coisa que a gente precisa ficar forte pra isso, tá. Ó, ainda tem muita coisa aqui a ser liberada, a gente tá, porque a gente tá no início do jogo aqui. Mas o nosso level já subiu e eu acho que inclusive a gente já pode liberar bastante dessas coisas aqui. Deixa eu clicar aqui em crescimento, por exemplo, ó. Já tá tudo liberado, cara. Subimos o level, ó, já liberou tudo pra gente fazer, habilidades, a gente vai poder falar de habilidade, a gente vai poder fazer várias coisas, tá. Então o level já liberou praticamente tudo, galera. Então só chegar no level 190 pra começar a farmar o Inetrium, galera. Então muito boa notícia, legal. Eu queria informar isso aqui a vocês que estão me aguardando nas filas aí, galera. Vocês podem ir lá e já tá jogando e farmando o jogo, beleza, galera? Tem até mensagem já ali, a gente já conversando com a galera que também entrou no mesmo serve, no mesmo servidor que a gente. E beleza, ganhamos esse brindaço aí e já poder tá indo direto pro level 160, galera. Isso é muito bom, ó. Vamos lá, indo para a localização, o que tá acontecendo aqui. Esse Expresso da Manhã nós já fizemos, né? Agora a parte paga, a informação da recompensa do Expresso. É a parte grátis ali com vários itens, ó. E já tem itens ali do Inetrium, galera, ó. Deixa eu clicar aqui pra gente ver, ó. Ah não, aqui ainda é equipamentos, tá? Equipamentos mais fortes. Então, galera, vamos que vamos. E é isso, galera. Vou tá encerrando o vídeo por aqui. Vou farmar, vou tentar subir mais o level do personagem. E a gente vai trazendo mais vídeos pra vocês aqui, informando, trazendo novidades, trazendo dicas. E é isso, galera. Vamos lá, servidor SN1 também só entrar. Tá livre, de boa, sem congestionamento. E você pode já também começar a upar o seu personagem de boa pra tá indo Mineral Inetrium. Beleza, galera? Obrigado, fiquem com Deus. Fui, galera.